E aí galera, tudo bem? Hoje é dia de Deixar Buenos Aires. Existem pessoas que dizem que queriam ser livres como um pássaro. Mas os pássaros não são livres, porque não conseguem não voar. E a liberdade, para alguns de nós, muitas vezes pode parecer até um pouco amedrontadora. Nos fechando em gaiolas, na tentativa de buscar um abrigo seguro. Mas, de verdade, eu acredito que a maior liberdade é a da consciência. Salve, salve galera, eu sou o Ferole. Eu sou a Maria. E nós somos os nômades por aí. Olha, a gente hoje está realizando um sonho, não é isso amor? Isso, a gente já fazia um tempo que queria viajar pela Argentina, conhecer outros lugares. E tinha um lugar que a gente tinha vontade de conhecer, porque é muito diferente de tudo que a gente já viu. Só que a gente teve que planejar muito e agora a gente conseguiu concretizar. É isso aí, a gente vai contar tudo para vocês. Fiquem tranquilos, nós estamos em Salta, um lugar incrível, aqui no noroeste da Argentina. A gente tem aqui Salta, Rujuy, uns povoados incríveis aqui, um deserto com uma montanha de sete cores. A gente tem lhama, a gente tem... Humida boa, típica. A gente tem música, a gente tem um monte de coisa legal. E a gente vai mostrar tudo isso para vocês. E a gente vai começar mostrando o nosso apartamento aqui, não é isso amor? Isso, isso. Vamos dar uma volta por aqui para mostrar para vocês. E entrando aqui... Ó, quarto. Aqui a cama, uma cama bem espaçosa, né amor? Já experimentou? Não, ainda não, né? Não, ainda não, ainda não. Mas está com cara... Parece boa. Parece boa, parece boa. Deixa eu ver aqui, ó. Senta aí na pontinha, amor. Boa. Boa mesmo? Então, então é boa. Uns espelhos aqui, uma mesinha, espelho, um frigobar. Olha, a gente está craque em se virar com um frigobar pequeno, hein? Porque olha isso aqui, tem quase o tamanho de um palmo. Um cofre, vou botar umas roupinhas aqui. A gente acabou de chegar, gente. Eu tenho uma baguncinha aqui, criando. Bagunça é uma coisa que vai se criando, que é uma beleza. Aqui tem uma chaleira elétrica. Aqui tem o banheiro. Banheiro espaçoso, hein? Aqui é uma cortininha. Chuveiro. O que você achou, amor? Eu achei bem legal, assim. Achei limpinho. Dama boa. É, está bem limpinho mesmo. Achei bem legal, assim. Gostei, gostei. Saímos do apartamento do hotel. Estamos indo em busca de algum lugar para comer. A fome é grande. A fome é muito grande. E tem que aceitar o cartão pré-viarre. E a gente vai explicar depois para vocês que cartão é esse. Que tem muito a ver com a nossa viagem. Na verdade, total a ver, né? Total. É, mas a gente conta depois. A gente está aqui em um lugar, escutando já uma música. Vamos ver do que se trata. Ó, está animado. Aproveitar o intervalinho da banda aqui. A gente já devorou tudo, morto de fome. Pedimos um tamal e uma omita. São dois pratos típicos aqui, feitos com milho. Um é mais adocicado e outro é mais salgado. E estava bem bom, estava bem legal. E pedimos também duas empanadinhas e saltenhas. Só para o esquenta, só para começar. E aí, gente? E aí, amor? Muito bom, né? Cara, foi rapidinho ali. A gente encontrou o primeiro lugar animado ali. Já parou para comer. E a gente percebeu uma coisa interessante, assim. Onde eles têm uma oportunidade, eles aproveitam do turismo, não é isso? E estão errados, não. Estão certos. Sim. Sim. Olha, a gente acabou de encontrar aqui um lugar local, né? No Brasil, a gente chamaria de inferninho, né? Que a Maria adorou, porque tem empanada barata. Quanto que é? Seis empanadas, mais um refrigerante de 500 ml por 500 pesos. 500 ml. Olha. Ó, e o refrigerante é esse aqui, ó. Talca. Vamos provar a primeira vez. Maria fazendo cara de fina aqui, não. E já chegamos em casa, ó. A promoção de empanada de vinha com refrigerantezinho aqui, ó. É talca. Acho que é tipo um Simba Guaraná, entendeu? Daqui de Salta. Perguntei à menina, mas a menina falou que não sei. Perguntei, ó. Só vende aqui isso? É regional? Ela falou, não sei. Então deve ser tão regional que ela não sabe que não tem outros lugares. Pelo menos em Buenos Aires, não. E também as empanadinhas. Elas são bem pequenininhas. São empanadas saltenhas bem pequenininhas. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, não sei se vai dar pra ver direito. Mas elas, ó. São bem pequenininhas. É um tiro a gosto, né? Foram cinco empanadas. A quanto, amor? 400 pesos. 400 pesos. Dá menos de 8 reais. Dá menos de 8 reais, né? E a gente acabou esquecendo de fazer aquele pedido esperto pra vocês. É isso aí. Curte o canal, se inscreva. Apoie a gente aqui nessa jornada pela Argentina. Ó, se liga que tem muito mais vindo por aí, hein? Bom dia. Bom dia. Dia seguinte. A gente vai mostrar melhor pra vocês aqui o espaço aqui no hotel. Nas redondezas também. Ontem a gente já chegou à noite. Não deu pra filmar muito bem. E logo aqui na frente tem uma piscininha. Parece ser bem gostosa, né amor? Olha, aqui tem um brinquedinho pras crianças. Um escorrega. E logo aqui tem uma piscina. Um tamanho bem interessante. Ó. Bacaninha. Não sei como é que é o esquema ainda pra entrar, sem marcar o horário. A Maria tá ali. Bem gostoso aqui, né? Bem gostoso, bem gostosinho. Mostrar aqui a parte da frente pra vocês. Tá, tá, dá, dá. Ó, aqui são os apartamentos da planta Barra, como eles chamam aqui. E a gente tá lá em cima. Só não tem elevador. Mas é bem legal, bem agradável. E vamos sair pra desbravar, né amor? A previsão era até de tempo nublado, né? De temperaturas mais baixas. Só que tá um solzinho gostoso. Tá até um friozinho ainda, mas parece que ele vai embora rápido. O sol que tá. É, e me parece também que reflete mais aqui a luz do sol. É. Tá um pouco difícil até de enxergar aqui. Não sei se a gente acordou agora também, né? Também. É, aproveito pra pedir pra você se inscrever no canal. Deixar o seu like e compartilhar com a galera. Tem muita coisa vindo por aí, hein? E olha aqui como é que é a loteria aqui em Salta. Bem legal. E caminhando em direção ao centro, a gente tem aqui uns restaurantes. Esse aqui tá com menu do dia bebida. Comida, né? Bebida mais sobremesa, 1.200 pesos. Dá quanto isso, amor? Na cotação de hoje, 20 reais. 20 reais, bem barato, né? Sim. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a gente vai ficando por aqui É isso aí, a gente está quase chegando no centro de Salta Mas isso fica para um próximo vídeo Isso, essas foram só as primeiras impressões da cidade A gente está gostando muito e vem muita coisa boa Tanto de Salta quanto de Rurui aí no canal E não deixe de se inscrever, curtir esse vídeo e mandar para os amigos Até a próxima Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau